Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos começando mais uma edição do AgroLink News. E nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, tudo que é notícia no agro, você vai saber agora. Vamos tratar hoje sobre estes severos impactos da estiagem na região sul do Brasil, por isso também vamos atualizar as informações sobre a busca por crédito agrícola. E já que nós estamos falando em mercado, também vamos detalhar o início das movimentações agrícolas neste começo do ano. Portanto, a partir de agora tem reportagem, entrevista, previsão do tempo e muito mais. Acessando agrolink.com.br, você vai saber que o preço da soja está recuando na área portuária, e o valor negociado em Paranaguá já teve uma redução de meio ponto percentual. Na cana, a produtividade dos canaviais caiu quase 10% e o principal produtor do país, o estado de São Paulo, já está contabilizando estes reflexos. O portal também destaca as movimentações do mercado externo na cadeia de proteína animal. As exportações de frango para os Emirados Árabes cresceram quase 30% e as expectativas para este ano é de que o Brasil se mantenha como um importante fornecedor de proteína animal. Na China, o milho também se recupera. Após cinco anos, o país importou 26 milhões de toneladas do grão, isso nos primeiros dez meses do ano passado. Estas e outras reportagens estão todas lá no nosso portal e também na nossa newsletter. Então, não perca tempo e seja um assinante do AgroLink e confira em diferentes plataformas as últimas notícias do agronegócio. E nestes primeiros dias de janeiro, os reflexos do tempo estão sendo sentidos de sul a norte do Brasil. Então, vamos acompanhar a previsão do tempo com Gabriel Luan Rodrigues falando diretamente do AgroTempo barra AgroLink. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, a previsão de hoje vai ser um pouquinho diferente por conta da intensa massa de ar quente e seco que atinge o Rio Grande do Sul. Então, Lucas, vou trazer aqui aquele breve monitoramento do tempo. E os destaques são para alguns municípios do estado gaúcho, Uruguaiana, Quaraí e São Gabriel. Nessas localidades, os termômetros passaram dos 40 graus. E, Lucas, essas temperaturas são medidas por estações que seguem um padrão. E os termômetros dessas estações ficam abrigados da incidência direta do sol. Ou seja, são registros de 40 graus na sombra. E, com certeza, em muitas outras localidades, as temperaturas foram ainda maiores. Outro agravante dessa intensa massa de ar quente que atua no sul do continente, atingindo também o Uruguai, Paraguai e principalmente a Argentina, são os baixos índices de umidade do ar. Nas estações de Erechim e Soledade, os registros de umidade mínima ficaram em 10%. Isso é o mesmo que estava sendo registrado em algumas áreas no deserto de Mali. Além disso, em muitas outras localidades, a umidade ficou abaixo dos 20%. Também valores críticos. E lembrando, Lucas, que esse tempo extremamente seco é um agravante na situação hídrica do estado, além de ser extremamente prejudicial para os animais, causando desconforto térmico e até mesmo desidratação por conta da baixa umidade. E isso vai influenciar na produtividade desses animais, sobretudo no gado leiteiro, que já vem sofrendo os impactos da estiagem. Agora, a previsão, Lucas, é preocupante, porque até pelo menos domingo, a situação continuará sendo de muito calor e tempo seco. As projeções indicam que nesta quinta-feira, as temperaturas poderão ser superiores às registradas ontem. Porém, no domingo, existe a possibilidade da chegada de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul. A princípio, elas vão ficar concentradas no sul do estado, mas com a quebra no padrão de bloqueio atmosférico, alguns temporais pontuais e isolados poderão ocorrer entre sexta e sábado, mas com uma distribuição muito irregular. Por outro lado, isso é positivo em relação à diminuição gradativa das temperaturas ao longo desta próxima semana. Agora, finalizando aqui rapidinho com um comentário sobre a previsão de hoje, tem risco elevado de temporais no norte do Mato Grosso, com potencial para queda de granizo. Essas chuvas vão ocorrer de forma isolada e pontual e de forma rápida. Então, cuidado redobrado para quem precisa fazer um trabalho de campo nesta quinta. Fico por aqui, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Obrigado pelas informações e os impactos no campo também resultam na busca por uma maior fatia pelo crédito rural. E as contratações dessa modalidade tiveram um crescimento recorde no ano passado. É o que nos conta a repórter Aline Merladete. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. As contratações de crédito rural alcançaram a marca de R$ 159 bilhões entre os meses de julho e dezembro de 2021. Nestes seis primeiros meses da safra 2021-2022, os contratos cresceram 30% na comparação com o mesmo período da safra anterior. As categorias que tiveram os maiores crescimentos foram as contratações para comercialização e custo da lavoura. Os valores contratados representam uma alta de 65%. Apesar dos bons resultados, o número total de contratos teve uma queda de 7% em relação ao período anterior, de acordo com o Ministério da Agricultura. Os dados completos podem ser conferidos no portal AgroLink. Obrigado pelas informações, Merladete. A gente agora vai falar sobre a produção brasileira de grãos. O nosso contato é com o analista de mercado da Agriinvest Comodities, Marcos Araújo. Inicialmente, como esta questão climática já está interferindo na safra de grãos, como o senhor está enxergando hoje o mercado agrícola? Certamente, a questão climática já está interferindo no preço dos grãos no mercado internacional. De dezembro de 2021 para cá, nós temos uma alta acumulada no bushel da soja na Bolsa de Chicago de 2 dólares, saindo de 12,10 dólares para atualmente 14,10 dólares o bushel. Nós tivemos, portanto, um ano de laninha, seguido de laninha, o que causa grandes prejuízos na América do Sul, principalmente a Argentina, Paraguai, o sul do Brasil e partes do Mato Grosso do Sul. Portanto, para o Paraguai, estima-se uma quebra de soja na ordem de 50% sobre a produção nacional de 5 milhões de toneladas. Aqui para o Brasil, o potencial de produção inicialmente eram 150 milhões de toneladas. Estimativas privadas apontam uma possível perda no Brasil entre 10 até 15 milhões de toneladas. Temos que acompanhar, portanto, agora o clima adverso sobre a Argentina, também o Uruguai. Portanto, a América do Sul tem um potencial de perda de soja na safra 21, 22, entre 25 até 30 milhões de toneladas. Infelizmente, isso afeta a situação do sojicultor e também o quadro de oferta e demanda mundial. Agora, Araújo, é possível a gente projetar como vai ficar a rentabilidade para os produtores? Fazendo uma conta rápida para um sojicultor na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Os custos desembolsáveis, que nós chamamos de custo operacional efetivo, nessa temporada 2021-2022, ficou em torno de R$ 4.000,00 por hectare. Considerando o preço de uma soja de R$ 176,00, seriam, portanto, 22,7 sacas por hectare. Isso sem considerar, eventualmente, um custo de arrendamento. Alguns produtores dessas regiões pagam 20, 25 sacas por hectare. Portanto, aquele sojicultor, dono da terra, que colher menos de 23 sacas por hectare, não vai fechar suas contas. E aquele arrendatário, que paga 20 sacas de soja por hectare, colhendo menos de 43 sacas também, as contas não fecharão. E fica um cenário muito crítico para 2022. Sim, o Brasil pode perder o mercado externo em razão desta crise climática? Confirmando uma produção brasileira na ordem de 137 milhões de toneladas nessa temporada 2021-2022, o que seria uma perda em torno de 13 milhões de toneladas em relação ao teto potencial de 150. Dessa forma, com 13 milhões de toneladas a menos, certamente as exportações brasileiras serão racionadas. Inicialmente, o Brasil tem um potencial de exportação de 93 milhões de toneladas. Diante de uma produção de 137, nós devemos ter uma exportação na ordem de 83 milhões, ou seja, 10 milhões a mais. Isso porque também nós temos um consumo doméstico totalizando 51 milhões de toneladas. E falando nesse momento, a margem das indústrias processadoras de soja aqui no Brasil está bem positiva nesse primeiro semestre de 2022. O que dá poder de compra para as indústrias manter a soja localmente, pagando preços melhores ao produtor em relação às tradings exportadoras do grão. E quais culturas de grãos e quais regiões do país serão mais afetadas por estas variações do tempo? Inicialmente, as culturas mais prejudicadas com laninha foi a cultura do milho na região sul do Brasil, partes também da região sudeste, e logo depois a soja sofrendo bastante no Paraná, Rio Grande do Sul e também Mato Grosso do Sul. Já em algumas partes da Bahia, Minas Gerais, Tocantins, por exemplo, nós temos grandes volumes de chuvas acumulados, característica de silaninha também. Portanto, essas regiões que logo mais vão começar a colher soja, se nós tivermos essa continuidade de todo esse volume de chuva durante a colheita, certamente também teremos impacto sobre a qualidade dos grãos da soja e também podendo comprometer partes da produtividade local, consequentemente, uma redução na produção daquela região. Agora, Marcos Araújo, o que hoje é mais preocupante para a produção brasileira? As chuvas no Nordeste e Norte ou a estiagem na região Sul? Eu diria a seca na região Sul do Brasil, isso porque no Sul do Brasil concentram-se dois grandes produtores de soja, sendo o Rio Grande do Sul o segundo maior produtor e o terceiro maior produtor de soja no Brasil, o estado do Paraná. Já no Nordeste, nós temos estados também importantes, mas não tanto quanto o Rio Grande do Sul e Paraná. Portanto, a seca no Sul do Brasil, na minha opinião, é muito mais preocupante do que um eventual excesso de chuva no Nordeste. Sim, e o senhor acredita que os produtores estão aí preparados para enfrentar esta crise ao longo deste ano? Olha, o produtor sempre é otimista por natureza. A gente planta na expectativa de uma boa colheta para que a gente faça a nossa parte e a mãe natureza a parte dela. Infelizmente, não. Uma crise tão grave assim, muitos não estavam preparados para a tamanha crise. E vai ser um ano difícil, principalmente para os produtores do Rio Grande do Sul e Paraná. Infelizmente, é um ano que não começa bem para o agronegócio nessas regiões do Brasil. Devemos ter fé em Deus, continuarmos trabalhando firme para que possamos alongar essas dívidas e recuperar esse prejuízo nessa safra. Esta é a entrevista com Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Comodis. E agora, vamos falar sobre seguro rural. É que no ano passado, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural do Ministério da Agricultura destinou mais de R$ 1 bilhão para mais de 120 mil produtores rurais. Mais detalhes a gente confere na reportagem de América Mello. Em 2021, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aplicou R$ 1,180 bilhão, valor 34% maior que o executado em 2020. Com isso, todos os indicadores são recordes no seguro rural em 2021. Foram beneficiados aproximadamente 121 mil produtores rurais, contratadas 218 mil apólices, e a área assegurada total foi de 14 milhões de hectares, 2,4% superior ao resultado de 2020. O valor segurado no país alcançou o recorde de R$ 68,3 bilhões no ano passado, um aumento de aproximadamente 49%. As seguradoras já pagaram entre janeiro e outubro de 2021 em torno de R$ 3,6 bilhões em indenizações aos produtores, o que representa um aumento de 76% sobre os R$ 2,1 bilhões pagos no mesmo período de 2020. O valor é recorde também desde o começo do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em 2006. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Obrigado pelas informações, vamos aos indicadores agrícolas. Saca de soja, 60 quilos sendo vendida a R$ 184,00 nesta quinta-feira em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. R$ 176,50 é o preço da soja em Cascavel, no Paraná, e também em Bebedouro, no estado de São Paulo. Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 174,00. Rio Verde e Goiás, R$ 169,00. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 166,00. Em Balsas, no Maranhão, R$ 163,50. E por fim, em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 162,50. Este é o indicador da soja, abrindo as negociações no mercado interno. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos. E amanhã, nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!